Nós somos três Pinchers Aventureiros e agora Caixaras. Por que a gente tá indo pro Arraial do Pato? Arraial do Cabo. Tudo começou com a ansiedade do Nhoque a mil. Depois de sete dias de viagem, o Nhoque ficou assim e o Bolt assim. Quando finalmente chegamos, botamos a nossa patinha na areia. O mar levou. Sai pra lá, ondinha. Aqui não. Aqui não, aqui não. Vai atrás do Chacabum, vai. A nossa mãe não quis admitir, mas a gente tinha certeza que ela tava tratando essa piscinona toda aí com cloro todo dia. Igual ela faz em casa. Só que na piscina de casa não tem esse peixe guspidor de água, não. Também não tem tartaruga do Nhoque. A gente correu, correu, viu o pôr do sol. Até que a mamãe decidiu levar o Nhoque pra andar de barco e nadar no mar. Nhoque nadou no mar do Arraial do Pato.